Fundamentos Psicopedagógicos, Faculdade Única, Professores, Corine Smith e Liza Streich. Aluno, Marco Aurélio Celuc Fregonesi, Unidade 3, Dificuldades de Aprendizagem e o Ensino. Parte 1. O que são dificuldades de aprendizagem? Situação 1. A professora da primeira série de Brian descreve-o como um, abre aspas, fliperama humano, fecha aspas. Ele jamais caminha. Parte feito um raio. Ele sai de sua cadeira a cada instante para apontar o lápis, pegar mais papel, olhar os porquinhos da índia da classe. Tem-se a impressão de que ele não resiste à tentação de comentar sobre tudo o que vê. Seus colegas sentem-se perturbados por sua inquietação e interrupção, mas nem punições nem recompensas produziram qualquer mudança duradoura em seu comportamento. Em sua avaliação semestral, a professora de Brian descreve, abre aspas, Brian é inteligente e entusiástico, mas precisa se acalmar. Suas notas estão caindo porque ele não presta atenção, fecha aspas. Situação 2. Aisha, de 11 anos, é quieta e tímida. Ela se esforça muito, mas seu progresso na escola sempre foi lento. Agora, na sexta série, está mais de um ano atrás de seus colegas, tanto em matemática quanto em leitura. Os professores não acreditam que Aisha seja suficientemente inteligente para acompanhar a turma. E suas expectativas em relação à menina foram reduzidas. Os pais de Aisha dizem que em casa ela apreende as ideias rapidamente e estão intrigados com a lentidão do seu progresso na escola. Eles também se mostram preocupados com o fato de Aisha estar se tornando mais tímida a cada dia. Ela não tem amigos e passa a maior parte de seu tempo livre, sozinha, assistindo à televisão. Situação 3. Frank foi avisado de que repetirá o ano caso não comece a entregar suas tarefas e pare de faltar às aulas. Neste ano letivo, ele enfrentou também outros problemas como brigas e vandalismo. Além de ter comparecido ao baile da escola em estado de embriaguez. Frank diz que não se importa se for reprovado. Ele planeja abandonar os estudos aos 16 anos de modo que está apenas, abre aspas, matando o tempo, fecha aspas, até lá. Todos, exceto um de seus professores, o consideram hostil e não cooperativo. O professor encarregado do laboratório de informática diz que Frank é atento e capaz. Ele chega até mesmo a ajudar outros colegas que não sabem o que fazer. Situação 4. Joel, Joel, é um aluno popular que gosta de esportes desde os primeiros anos de escola. Ele conquistou medalhas de ensino médio em luta livre, corridas de pista e beisebol. Também é ativo no diretório estudantil e vende anúncios para o livro anual da escola. Suas notas, contudo, são muito baixas. Os professores de Joel queixam-se de que suas lições de casa são descuidadas, incompletas e sujas. Sua caligrafia é ilegível, abre aspas. Se ele não estivesse tão envolvido nas atividades extracurriculares, talvez conseguisse manter a atenção no trabalho, fecha aspas. Comenta sua professora de história, abre aspas. Ele jamais chegará à universidade se não começar a se esforçar, fecha aspas. Pode ser fácil fazer suposições sobre estudantes como esses. Brian é imaturo e não possui autocontrole. Aisha é uma criança intelectualmente lenta. Frank apresenta uma, abre aspas, uma atitude, fecha aspas, e problemas emocionais. Joel precisa superar sua falta de motivação acadêmica. Entretanto, se você observar mais de perto, poderá perceber um quadro bastante diferente. Situação 1 A mente dispersiva de Brian e seu impulso para permanecer em movimento frustram mais a ele e a sua família do que ao seu professor. Mas tal comportamento está além do controle do menino. Ele não possui a capacidade de planejar suas atividades com antecedência e deixar de lado as distrações, de modo a conseguir se concentrar, não importando o quanto tente. Brian também não consegue regular seus impulsos para investigar e comentar sobre qualquer coisa nova que perceba. Ao final de cada dia, ele está exausto por responder a todos os sinais e sons que o cercam, mas ainda assim não consegue, abre aspas, desligar, fecha aspas, até adormecer. O que para ele é muito difícil. Situação 2 Uma psicóloga descobriu que Aisha possui uma inteligência privilegiada. Ela precisa se esforçar para acompanhar o ritmo de seus colegas porque tem dificuldade para entender os símbolos escritos. Ela não consegue lembrar-se de como as palavras são e precisa, penosamente, abre aspas, sondar, fecha aspas, cada palavra que lê. Aisha também não consegue lembrar-se de mapas gráficos ou outros materiais visuais e copiar do quadro é um pesadelo para ela. A psicóloga disse aos pais de Aisha que a menina tornou-se deprimida por causa de seus problemas na escola, abre aspas, ela vê a si mesma como um fracasso total, fecha aspas, disse a psicóloga. Situação 3 Frank começou a evitar as aulas e as lições de casa para esconder o problema que tem para entender quaisquer instruções verbais ou grande parte do material que lê. Com uma inteligência acima da média, ele tem sucesso em situações de aprendizagem que não exigem o amplo uso da linguagem. O progresso do ensino médio, entretanto, não lhe dá muitas oportunidades desse tipo. Frank sente que, abre aspas, não se encaixa, fecha aspas. E anseia por escapar do interminável fracasso e das críticas que enfrenta na escola. Situação 4 O sucesso de Joel no atletismo disfarça sua fraca coordenação motora fina. A dificuldade para controlar as mãos faz com que lhe seja extremamente difícil manipular uma caneta ou um lápis. Ele também é, abre aspas, mão frouxa, fecha aspas, em atividades como lavar pratos ou pôr a mesa. Joel é um estudante aplicado e compreende o conteúdo das aulas, mas considera praticamente impossível expressar o que sabe quando precisa fazer isso por escrito. Todos esses alunos possuem dificuldades de aprendizagem. Problemas neurológicos que afetam a capacidade do cérebro para entender, recordar ou comunicar informações. Consideradas raras no passado, as dificuldades de aprendizagem supostamente afetam, hoje, pelo menos 5% da população americana. Ou mais de 15 milhões de pessoas. Muitas autoridades pensam que o número de indivíduos afetados é, na verdade, muito maior. E os especialistas concordam que muitas crianças não estão indo bem, indo tão bem quanto poderiam na escola, em virtude de dificuldades que não foram identificadas. Mas, ano após ano, muitos desses jovens são erroneamente qualificados como pouco inteligentes, insolentes ou preguiçosos. Eles são constantemente instados por adultos ansiosos e preocupados com seu desempenho acadêmico, a se corrigir ou a se esforçar. Quando as táticas comuns de recompensa e punição fracassam, os pais e os professores ficam frustrados, mas ninguém sente maior frustração que os próprios estudantes. Abre aspas. As palavras mais deprimentes da língua são, esforce-se mais. Diz um aluno cujas dificuldades foram finalmente identificadas no ensino médio. Abre aspas. Eu estava me esforçando, mas ninguém acreditava em mim, porque eu não estava obtendo sucesso. Fecha aspas. Embora as dificuldades de aprendizagem tenham se tornado o foco de pesquisas mais intensas nos últimos anos, elas ainda são pouco entendidas pelo público em geral. As informações sobre dificuldades de aprendizagem têm tido uma penetração tão lenta que os enganos são abundantes até mesmo entre professores e outros profissionais da educação. Não é difícil entender a confusão. Para o começo da conversa, o termo, abre itálico, dificuldades de aprendizagem, fecha itálico, referem-se não a um único distúrbio, mas a uma ampla gama de problemas que podem afetar qualquer área de desempenho acadêmico. Raramente elas podem ser atribuídas a uma única causa. Dois pontos. Muitos aspectos diferentes podem prejudicar o funcionamento cerebral. E os problemas psicológicos dessas crianças frequentemente são complicados. Até certo ponto, por seus ambientes domésticos e escolar. Além de, por fatores como temperamento e estilo de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem podem ser divididas em tipos gerais, mas uma vez que, com frequência, ocorrem em combinações, e também variam imensamente em gravidade, pode ser muito difícil perceber o que os estudantes agrupados sob esse rótulo têm em comum. Na realidade, as dificuldades de aprendizagem são normalmente tão sutis que essas crianças não parecem ter problema algum. Muitas crianças com dificuldades de aprendizagem têm inteligência entre média e superior. E o que, em geral, é mais óbvio nelas é que são capazes, embora excepcionalmente, em algumas áreas. Como uma criança pode saber tudo o que é possível sobre dinossauros aos 4 anos, mas ainda ser incapaz de aprender o alfabeto? Como um aluno que lê 3 anos à frente do nível de sua série entrega um trabalho escrito completamente incompreensível? Como uma criança pode ler um parágrafo em voz alta impecávelmente e não recordar seu conteúdo 5 minutos depois? E não nos admira que os estudantes sejam acusados com tanta frequência de serem desatentos, não cooperativos ou desmotivados? Tal discrepância entre o que parece que a criança deveria ser capaz de fazer e o que ela realmente faz, contudo, é a marca desse tipo de déficit. O que as crianças com dificuldades de aprendizagem têm em comum é o abre itálico, baixo desempenho inesperado, fecha itálico. Na maior parte do tempo, elas funcionam de um modo consistente com o que seria esperado de sua capacidade intelectual e de sua bagagem familiar e educacional. Mas, deles, certos tipos de tarefas e seus cérebros parecem, abre aspas, congelar. Como resultado, seu desempenho na escola é inconsistente. Dois pontos. Acompanham ou mesmo estão à frente de seus colegas de classe em algumas áreas, mas atrás em outras áreas. Embora os prejuízos neurológicos possam afetar qualquer área do funcionamento cerebral, As dificuldades que mais tendem a causar problemas acadêmicos são aquelas que afetam a abre itálico, percepção visual, o processamento da linguagem, as habilidades motoras finas e a capacidade para focalizar a atenção, fecha aspas. Fecha itálico. Até mesmo déficits menores nessas áreas, que podem passar completamente despercebidos em casa, podem ter um impacto devastador tão logo a criança entre na escola. Muitas crianças com dificuldades de aprendizagem também lutam com comportamentos que complicam suas dificuldades na escola. O mais conhecido deles é a hiperatividade, uma inquietação extrema que afeta cerca de 25% das crianças com dificuldades de aprendizagem. Alguns outros comportamentos problemáticos em geral, observados em pessoas jovens com dificuldades de aprendizagem, são os seguintes. 1. Fraco alcance da atenção. A criança se distrai com dificuldade, perde rapidamente o interesse por novas atividades, pode saltar de uma atividade para outra e, frequentemente, deixa projetos ou trabalhos inacabados. 2. Dificuldade para seguir instruções. A criança pode pedir ajuda repetidamente, mesmo durante tarefas simples. 3. Abre aspas. Abre aspas. Onde é mesmo que eu deveria colocar isso? Fecha aspas. Abre aspas. Como é mesmo que se faz isso? Fecha aspas. Os enganos são cometidos porque as instruções não são completamente entendidas. 3. Imaturidade social. A criança age como se fosse mais jovem que sua idade cronológica e pode preferir brincar com crianças menores. 4. Dificuldade com a conversação. A criança tem dificuldade em encontrar as palavras certas ou fala sem parar. 5. Inflexibilidade. A criança teima em continuar fazendo as coisas à sua própria maneira, mesmo quando suas tentativas não funcionam. Ela resiste às sugestões e a ofertas de ajuda. 6. Planejamento em habilidades organizacionais deficientes. A criança não parece ter qualquer noção de tempo e, com frequência, chega atrasada ou despreparada. Se várias tarefas são dadas ou uma tarefa complexa com várias partes, ela não tem a mínima ideia de por onde começar ou como dividir o trabalho em segmentos planejáveis. 7. A criança, frequentemente, perde a lição, as roupas e outros objetos seus. Esquece-se de fazer as tarefas e trabalhos e ou tem dificuldade em lembrar de compromissos ou ocasiões sociais. 8. Falta de destreza. A criança parece desajeitada e sem coordenação. Em geral, deixa cair as coisas. As derrama ou pega os objetos e depois deixa cair. Pode ter uma caligrafia péssima. É vista como completamente inapta para esportes e jogos. 9. Falta de controle dos impulsos. A criança toca tudo ou todos que chama seu interesse. Verbaliza suas observações sem pensar. Interrompe ou muda abruptamente de assunto em conversas. E ou tem dificuldade para esperar sua vez de falar. 10. Esses comportamentos surgem a partir das mesmas condições neurológicas que causam problemas de aprendizagem. Infelizmente, quando eles não são compreendizagem, infelizmente, quando eles não são compreendidos como tais, só ajudam a convencer os pais e os professores de que a criança não está fazendo um esforço para cooperar ou não está prestando a devida atenção. 11. Até mesmo os estudantes veem comportamentos como esses como defeitos de personalidade. 11. Eu fiquei muito contente quando descobri que tinha uma dificuldade de aprendizagem. 11. Lembra uma adolescente. 11. Até então eu achava que era apenas uma cabeça de vento imbecil. 12. Embora muitas crianças com dificuldade de aprendizagem sintam-se felizes e bem ajustadas, algumas, até metade delas, de acordo com estudos atuais, desenvolvem problemas emocionais relacionados. 12. Esses estudantes ficam tão frustrados tentando fazer coisas que não conseguem que desistem de aprender e começam a desenvolver estratégias para evitar isso. 13. Eles questionam sua própria inteligência e começam a achar que não podem ser ajudados. 14. Muitos se sentem furiosos e põem para fora, fisicamente, tal sensação. 15. Outros se tornam ansiosos e deprimidos. De qualquer modo, essas crianças tendem a se isolar socialmente e, com frequência, sofrem de solidão, 15. Bem como de baixa autoestima. 16. Por fim, os problemas secundários associados a uma dificuldade de aprendizagem podem tornar-se bem mais óbvios e mais sérios, que a própria dificuldade. 17. Estudos mostram que adolescentes com dificuldades de aprendizagem não apenas estão mais propensos a abandonar os estudos, mas também apresentam maior risco para abuso de substâncias, 18. Atividade criminosa e até mesmo suicídio. 18. Embora a maior parte dos estudantes com dificuldade de aprendizagem não tenham um futuro tão trágico, 18. A história de Cassandra descreve de um modo emocionante a frustração e a insegurança que podem acompanhar esses alunos até a idade adulta. 19. Os pais de alunos com dificuldades de aprendizagem, em geral, tentam lidar com uma gama imensa de problemas. 20. Seus filhos parecem suficientemente inteligentes, mas enfrentam todo tipo de obstáculos na escola. 21. Eles podem ser curiosos e ansiar por aprender, mas sua inquietação e incapacidade de prestar atenção tornam difícil explicar-lhes qualquer coisa. 22. Essas crianças têm boas intenções no que se refere às lições e tarefas de casa, mas no meio do trabalho esquecem as instruções ou o objetivo. 23. Muitas têm problemas para fazer amizades. Seus altos e baixos emocionais podem levar toda a família a um tumulto. 24. Pior ainda, essas crianças geralmente se sentem infelizes por causa da sua incapacidade de corresponder às expectativas dos pais e conquistar seus próprios objetivos pessoais. 25. Frequentemente culpam a si mesmos por todas essas dificuldades. 26. Sou burro. 27. Sou um caso sem cura. 28. As pessoas não gostam de mim. 28. E podem tornar-se reprimidas e autoderrotistas. 29. Como disse a mamãe, abre aspas, o que realmente arrasa a gente é a perda da autoconfiança. 29. Pouca coisa pode ser pior do que observar seu filho desistir de si mesmo e de seus sonhos. 30. Fecha aspas. 31. Este livro é para ajudar os jovens com dificuldades de aprendizagem a se agarrarem aos seus sonhos. 32. É também para ajudar as mães e os pais a enfrentarem o labirinto de desafios que tão frequentemente deixam os pais e os estudantes sentindo-se perplexos e impotentes. 31. O primeiro ponto importante é que os pais não são impotentes. 32. Muito pelo contrário, está comprovado que os estudantes mais propensos a ter sucesso são aqueles que têm pais informados e incentivadores ao seu lado. 32. Esse fator supera a qualidade do programa escolar ou a gravidade do próprio déficit em importância. 33. Muitos estudos têm demonstrado que, abre aspas, cuidados parentais de qualidade, fecha aspas, permitem às crianças crescerem e se tornarem cidadãos felizes e independentes. 34. Mesmo quando a saúde, ao nascer, e as oportunidades educacionais são notavelmente fracas. 35. Os pais não precisam de um título de PHD em psicologia ou em educação para orientar corretamente seus filhos. 36. Entre os aspectos dos cuidados parentais citados pelos psicólogos como mais preciosos, estão os de ensinar as crianças a fazer o máximo com as capacidades que têm, encorajando-as a acreditar que podem superar os obstáculos e ajudando-as a estabelecer objetivos realistas. 37. Além de estimular nelas o amor próprio, envolvendo-as em responsabilidades em casa e na comunidade. 38. Os pais de crianças com dificuldades de aprendizagem realmente precisam aprender como trabalhar de modo efetivo 39. Com os professores e os administradores escolares para o desenvolvimento de um programa educacional apropriado. 39. Uma perspectiva que muitos consideram assustadora. 40. Contudo, tornar-se um ativista na escola é o melhor modo de garantir que as necessidades educacionais de seu filho sejam plenamente satisfeitas. 41. Uma vez que os programas de licenciatura nos Estados Unidos, até recentemente, não incluíam quase nada sobre dificuldades de aprendizagem, você não pode presumir que os professores de seu filho estarão bem informados sobre elas 42. Ou serão solidários quanto às necessidades especiais de crianças com problemas neurológicos. 42. Além disso, muitos dos métodos didáticos de sucesso comprovado e dos materiais que funcionam para os estudantes típicos são inúteis para crianças com dificuldades de aprendizagem. 43. Os pais de estudantes bem-sucedidos com dificuldades de aprendizagem afirmam que o atento monitoramento e a defesa de direitos é o único modo de garantir que essas crianças sejam consistentemente ensinadas de um modo que torne a aprendizagem possível para elas. 44. Os pais acrescentam que, comumente, se descobrem na posição de, abre aspas, educar os educadores, fecha aspas, sobre dificuldades de aprendizagem e sobre os muitos modos como as crianças podem ser afetadas por elas. 45. Nosso objetivo é oferecer-lhe tanto as informações quanto o encorajamento necessário para que você se torne um defensor efetivo para seu próprio filho. 46. Examinaremos as causas e os tipos de dificuldades de aprendizagem e discutiremos os modos como elas que elas afetam tanto a educação quanto o crescimento social e educacional. 47. Nós o levaremos, passo a passo, pelo processo de identificação de dificuldades de aprendizagem e mostraremos como trabalhar com os profissionais no desenvolvimento de um programa educacional individualizado. 47. Falaremos, também, sobre os modos de abordar alguns dos problemas persistentes que podem tornar problemática a vida em casa. 48. Começaremos, entretanto, com o lembrete de que nenhum, abre aspas, especialista, fecha aspas, que você encontre jamais saberá tanto quanto você sobre seu próprio filho. 49. E, mais importante, você é a única autoridade da qual o profissional pode depender para observar a criança como um todo. 49. Os profissionais são pagos para se envolver primeiramente com os problemas e as fraquezas de um aluno. 50. Os pais é que estão mais conscientes de todos os modos como uma pessoa jovem é forte e maravilhosa. 50. Sua tarefa mais vital é lembrar a seu filho que ele é esplêndido e capaz na maior parte do tempo. 50. As crianças que sabem da sua capacidade na maior parte das coisas e que são completamente amadas, 50. Não deixam que esses déficits as perturbem por muito tempo. 51. Figura. Leia em voz alta o que está escrito no triângulo abaixo. 51. Temos aqui um triângulo preto, com a base para baixo e a ponta para cima, 51. E no interior está escrito na cor branca, em três linhas. 51. Primeira linha, palavra uma. 52. Segunda linha, palavras ave e na. 53. Terceira linha, palavras na e árvore. A frase completa é uma ave na, na árvore. 53. Assim como você pode não ter percebido um abre-itálico na fecha-itálico, a mais na sentença acima, 54. As crianças com dificuldade de aprendizagem frequentemente não processam de maneira correta o que está diante de seus olhos ou a informação que ouvem. 54. O caso de Cassandra 55. Lembro que minha mãe me fazia usar uma letra do alfabeto em volta do pescoço quando eu ia à escola. 55. Acho que era a letra J. 56. Eu sabia que letra era ao sair da casa e tentava, com todas as forças, não esquecê-la durante o dia inteiro. 56. Imagine uma criança com 5 anos saindo de casa e sabendo que é melhor lembrar a letra quando cruzar aquela mesma porta ao voltar. 57. Eu caminhava para a escola repetindo o tempo todo o nome da letra. 58. Mas sabe de uma coisa? 58. Ao longo do dia eu esquecia que a letra era aquela. 59. Depois da escola eu tentava desesperadamente, quer dizer, 59. Eu olhava para a letra e olhava para a letra rezando para que uma voz ou algo assim me desse a resposta antes de eu chegar em casa. 59. Eu amo minha mãe e sei que ela me ama e tudo o que ela queria era que eu conhecesse o alfabeto. 60. Ainda assim, eu tinha medo e odiava o fato de não poder lembrar o que ela se esforçava tanto para me ensinar. 61. Lembro que eu chorava e ficava furiosa comigo mesma porque simplesmente não conseguia aprender. 61. Minha vontade era gritar para ela. 62. Estou tentando, droga. Estou tentando. 63. Será que você não vê que estou tentando? 63. Me ajude, por favor. 64. Enquanto eu crescia, ler e soletrar tornaram-se, 64. Os professores, minha família e meus amigos me provocavam o tempo todo. 64. Os professores me culpavam por atrapalhar a turma. 65. Assim, já que todos queriam rir de mim ou me culpar pelas coisas, 65. Parei de tentar ler até mesmo sozinha em voz alta e me tornei a palhaça da escola. 66. Em casa, ficava isolada. 66. Quando cheguei ao final do ensino médio, percebi o dano que havia ocorrido. 66. Ir para a faculdade jamais me passara pela cabeça, ou o que eu queria na vida, ou que tipo de emprego poderia obter. 67. Então me senti desapontada. 67. Não porque as pessoas das quais eu gostava ou os professores que supostamente deveriam me ensinar haviam me abandonado, 68. Mas porque eu próprio desistiria de lutar. 68. Finalmente, percebi que sempre encontraria pessoas que me considerariam burra. 68. Mas eu sabia e realmente acreditava que não era burra. 69. Iria concluir o ensino médio sem a ajuda de ninguém, porque eu sabia que não era burra. 69. Assim, porque é que hoje, com 28 anos, ainda tenho medo de ler e falar com as pessoas que conheço? 69. Acabo conversando apenas com as pessoas que não vão me provocar. 69. Vou lhe dizer porquê. 69. É porque minha família e meus professores me fizeram pensar que todos com quem eu falasse iriam sempre 70. E implicar comigo. 69. Em outras palavras, cada ser humano na face da terra era mais esperto que eu. 70. E isso está errado. 71. Nenhuma criança deveria jamais se sentir assim. 71. Como é que alguém faz isso com uma criança que está dando tudo de si? 71. Cada criança merece o direito de aprender e de falar com sinceridade, 72. Sem que alguém a interrompa, fazendo-a sentir incapaz. 73. Fazendo-a se sentir incapaz. 73. Adaptado de Smith C.R. 1994. 74. Learning Disabilities. The Interaction of Learners. Task and Setting. Boston E. Lincoln. Encerra-se aqui a parte 1 da unidade 3 do curso de Fundamentos Psicopedagógicos. 74. A partir do curso de Fundamentos Psicopedagógicos. 75. 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 A partir do curso de Fundamentos Psicopedagógicos.